Olá seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos meu nome é Romilton Júnior sou professor de informática para concurso e nessa aula eu vou falar sobre dispositivos de armazenamento de dados essa é a terceira aula aqui do meu podcast de informática para concursos 2023 se você não assistiu as aulas anteriores o link está abaixo na descrição do vídeo se você quiser adquirir o meu curso de informática com foco em concurso público é só entrar em contato comigo pelo whatsapp no número que está aí no seu vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais é bom nessa aula não falar sobre os dispositivos de armazenamento de dados que são memórias nessão peças que guardam informações quais são os principais dispositivos de armazenamento de dados CD DVD Blu-ray HD também chamado disco rígido e pendrive SSD disquete e cartão de memória os dispositivos de armazenamento de dados são classificados como memórias existem as memórias que armazenam dados permanentes e temporários abaixo veja a classificação então dentro do assunto memórias né dispositivo de armazenamento temos as memórias permanentes que são aquelas memórias que você armazena um dado e o dado não é apagado se você desligar o computador ou se não tiver energia elétrica naquele dispositivo e tem memórias que são temporárias são chamadas memórias voláteis que se você tirar energia elétrica dela dessa dessa peça né o dado vai ser de vai ser apagado tá bom então vamos vamos conferir aqui ó é tipo de memória volátil e tipo de memória não volátil que memória volátil memória volátil ela perde seu conteúdo quando o computador é desligado exemplo de memórias voláteis memória RAM também chamada de memória principal ou DDR memória cache registradores e os semós memórias não volátil não perde seu conteúdo quando o computador é desligado é desligado exemplo de memória não volátil disco magnético que é o HD que também é chamado de hard disk disco rígido ou Winchester disco óptico que são cd blu-ray é dvd arquival disc disco flexível que é o computador disquete também chamado de flop disk dispositivos eletrônicos ssd que também é chamado de disco de estado sólido utiliza memória flash como pendrive dispositivo eletrônico também o pendrive que utiliza memória flash e o cartão de memória e também nós temos o zip drive então temos as memórias voláteis que não perde seu conteúdo que na verdade a volátil perde seu conteúdo e a não volátil não perde o seu conteúdo quando o computador é desligado ou quando ou quando o dispositivo está sem energia elétrica beleza por exemplo pendrive o pendrive é não volátil porque você salva suas fotos nele vídeos é documentos e você tira do computador ele ele vai perder energia elétrica ali não vai ter energia elétrica conta fora do computador mas os dados continuam nele só que a memória RAM por exemplo quando é desligado o computador tudo que tava armazenado nela é perdido ela é uma memória temporária é uma memória volátil beleza e vamos resolver aí questões da banca e dip falando desse assunto essas questões serve para outras bancas também tá bom e durante a resolução resolver questões de outras bancas também além da banca da banca e dip que eu lembrei agora aqui a primeira questão os dispositivos de armazenamento podem ser classificados em três diferentes tipos com base em seus conhecimentos sobre esse assunto selecione alternativa correspondente aos tipos de dispositivos de armazenamento que existem os dispositivos de armazenamento que existem então quais são os três tipos é de dispositivo de armazenamento resposta correta aqui ó é a letra c magnéticos ópticos ou ópticos e eletrônicos magnético é o hd ótico é o cd dvd e blu-ray e eletrônico é o pendrive e o ssd tem um disco flexível também que é o disquete mas ele tá em desuso ninguém usa mais então ele não entrou aqui nessa nessa questão os três principais são esse magnético ópticos ou óptico e eletrônicos tá bom a figura abaixo ilustra um dispositivo de armazenamento de dados bastante utilizado nas configurações atuais dos notebooks é um dispositivo que possui a característica listada a seguir representa uma nova tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido do hd não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor o qual é responsável pelo armazenamento diferentemente dos sistemas magnéticos como os hd não utiliza partes mecânicas o que reduz as vibrações e torna esse dispositivo completamente silencioso apresenta a vantagem do tempo de acesso reduzido decorrente do uso da memória flash esse dispositivo é conhecido pela sigla que dispositivo é esse é o ssd que é uma evolução do disco rígido é uma peça que tá vendo tá vendo no lugar do hd nos computadores atuais e que tá caindo muito em prova de concurso então essa questão aqui é importante você guardar as características do ssd porque ela tem sido cobrada por várias bancas de concurso público beleza e assinale qual das alternativas abaixo não apresenta um dispositivo de armazenamento assinale qual das alternativas abaixo não apresenta um dispositivo de armazenamento aí nós temos ó pendrive disquete scanner ou zip drive qual que não não é uma memória não é um dispositivo de armazenamento resposta correta letra c scanner scanner não armazena dados ele serve para digitalizar documentos né transformar um documento físico em digital digitalizar é isso a resposta correta a letra c e assinale alternativa com um dispositivo do tipo apenas volátil assinale alternativa com um dispositivo do tipo apenas volátil volátil o que é um dispositivo que perde o seu conteúdo quando o computador é desligado ou quando fica sem energia nós temos ó disco rígido fita magnética memória cache e disquete o volátil aqui é resposta se memória cache memória ram memória cache registradores e o semóis são memórias voláteis elas perdem o conteúdo quando o computador é desligado e nos dias atuais cada vez mais a preocupação com a segurança das redes de computadores e na internet tem aumentado devido tem aumentado devido ao aumento da incidência de fraudes e tentativas de invasão dos ambientes corporativos em empresas e órgãos públicos em particular a realização de backups que a cópia de segurança tem se tornado imprescindível por suas características dois dispositivos de armazenamento de dados utilizados nessa atividade são então para você fazer um backup de dados uma cópia de segurança de dados você tem que usar o que uma memória que pode ser um hd um pendrive um ssd entre outras tá então qual item abaixo tem dois dispositivos de armazenamento de dados resposta correta letra a pendrive e hd nas outras outras alternativas nós temos hd e scanner scanner e plotter plotter e pendrive scanner a gente fez a questão passada que não não armazena dados né então a b e a c já tá eliminada e na d tem plotter plotter é impressora de grande porte somente de saída de dados não serve para armazenar dados com a resposta correta a letra a pendrive e hd e se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca selecom que serve para outras bancas é só entrar em contato comigo pelo whatsapp pelo telefone 022 998 58 77 80 se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal você pode contribuir com valores de 2 5 10 ou 50 reais e fazer como esses candidatos abaixo fizeram para contribuir você você vai clicar abaixo desse vídeo na ferramenta valeu demais que é um coração com cifrão no meio vai aparecer essa mensagem para você onde você vai digitar para mim aqui um comentário sobre a aula escolher um valor para contribuir e vai apertar em comprar e enviar após apertar em comprar enviável vem para essa tela onde você vai digitar os dados seu cartão de crédito e apertar em comprar qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal essa é uma tela segura porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS e se você ainda não participa na minha comunidade para acessar ela você vai na página inicial do meu canal tem a guia início vídeos playlist e comunidade você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso para você responder novidade sobre concurso público enquete entre outras coisas aqui que eu coloco na comunidade se você gostou da aula comente compartilhe e inscreva-se no canal aqui na tela vai aparecer as aulas anteriores e também abaixo na descrição do vídeo tem o link também das aulas anteriores um grande abraço e até a próxima aula